Riquel, gostei Fala galera, já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações Bom dia rapaziada, começando hoje, mais um dia Vamos para a fase 1 do treciclo do Álvaro Aqui como vocês já viram no vídeo anterior, a traseira já está ali Esses paralamas estão ali só para, que eu ainda estou pensando o que eu vou fazer E vamos lá, fase 1 do treciclo do Álvaro Eu já arranquei a frente do treciclo dele, as peças já estão aqui no chão Agora eu vou partir para desmontar o treciclo todo Vamos arrancar banco, paralama, bauleto, esse para-choque, faróis Vamos lá rapaziada, acompanha aí, fase 1, treciclo do Álvaro Então é isso aí rapaziada, já desmontei aqui o treciclo todo Vou começar agora a fazer a fabricação do banco, do piloto Aqui os paralamas, os bancos, carenagem, para-choque, a frente Os boleto Não vou dizer que tudo aqui sobra, mas bastante coisa daqui vai sobrar Paralama, os bancos, bauleto, roda, guidão, para-choque Essa aí é a primeira fase do treciclo do Álvaro Do Álvaro e da Renata É isso aí rapaziada, está aí, peladão E vamos começar a trabalhar Acompanha aí, mais essa transformação de um treciclo riguete Vamos deixar ele bonito Então rapaziada, nessa primeira fase aqui Eu não vou ter ferro para poder fazer o banco Porque eu preciso de fazer a base Então esse banco aqui é o banco do meu treciclo Eu já vi aqui Quanto eu vou precisar levantar na frente e atrás Então eu vou ter que comprar ferro para fazer isso Mas já comecei aqui a fazer Esse tubo lateral aqui Para dar um acabamento Já soldei aqui Já fiz aqui a base para ser parafusado Porque isso aqui é móvel Se precisar tirar para trocar a chapa de alumínio Fazer alguma manutenção Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui móvel Então rapaziada, vocês veem que Um detalhe simples Vocês que tem treciclo riguete aí Já vai dar um acabamento legal na lateral do treciclo Sendo que eu vou fazer ainda Duas asas aqui Uma do lado de cá, uma do lado de lá Não vai ser igual do meu treciclo Mas vai ser tipo Então vamos dar sequência aí E o banco fica para uma próxima fase Vamos lá Fase 1 Treciclo do álvaro Então rapaziada Eu estou fazendo as bocas de lobo aqui Para entrar nas asas E eu tenho essa esmerilhadeira aqui De 7 polegadas Porque eu consigo fazer Um corte no tubo de uma vez só Quando eu vou fazer um corte enviesado Com a de 5 polegadas Eu tinha que cortar um lado Virar, cortar o outro Então depois tinha que ficar esmerilhando e acertando Então eu vou fazer um corte aqui E vou mostrar para vocês Como que fica o encaixe aí O mais perfeito possível Para que na hora de eu soldar Dê um acabamento bacana Beleza? Vou cortar aqui E na sequência vocês já vão ver aí O encaixe Aí rapaziada Vou mostrar agora o encaixe para vocês Isso aqui são as asas que vão entrar no triciclo Eu já fiz as bocas de lobo aqui E eu vou mostrar o encaixe para vocês aqui Como ficou E se fizer um encaixe legal A boca de lobo aqui Mostra em detalhe Que aí na hora que eu der a solda aqui Vai entrar pouca solda Fazer um cordão aqui legal Então dá pouco trabalho E está exatamente do mesmo tamanho Eu procuro fazer o mais gabaritado possível Aí eu vou soldar aqui E eu vou mostrar para vocês no triciclo Eu vou explicar por que eu gosto de fazer essas asas aqui no triciclo Que não é só estética Tem uma utilidade Já já eu mostro para vocês Vou soldar isso aqui E vou mostrar por que Vem cá Ficar perto aí pode Pode Aí Não vai em você não Pode ir? Pode Não vai em você não Não vai em você? Não vai em você É uma utilidade Vamos lá. Então rapaziada, já está soldado aqui, já fiz a solda, ficou bom, dá para vocês verem que ficou uma ponta bacana aqui, depois é massa e acabamento. Eu vou botar no local aqui, para vocês verem como é que eu fiz ela móvel, junto com o apoio dos pés. Então vim aqui, encaixa com o apoio do pé. Tá? Eu fiz aqui para colocar um parafuso. Então vai entrar um parafuso aqui, um parafuso lá na frente e eu vou botar uma chapa de alumínio para poder dar continuidade ao piso. Então qual é a lógica disso aqui rapaziada, que eu falei que eu faço para uma segurança. Entende? Se você estiver empurrando o triciclo, alguma coisa assim, sua perna vai bater aqui e vai sair para fora. Caso o triciclo perca o controle, está em uma ladeira e você vai descer, então isso aqui não deixa que sua perna te pegue para lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? Com esse pneu, tá? Vamos supor que isso aqui seja um objeto que está vindo, rolando na estrada, um carro ou uma pessoa que não está acostumada a andar no triciclo. Então pode estar vindo, vai bater, ó. Beleza? Você não vai bater na tua roda, então você não vai quebrar seu eixo, então não vai quebrar as bengalas da transmissão. Então isso aí tem uma utilidade. Entendeu, rapaziada? Então vou dar uma utilidade aqui, com uma peça legal. Eu já fiz a outra do outro lado do mesmo jeito. Vou soldar ela aqui agora, com o mesmo acabamento, com a mesma altura. E eu gosto de fazer também, pega daqui de baixo aqui assim, ó. Que vocês vão ver que eu gosto de deixar a ponta dela jogando para cima. Então provavelmente eu vou fazer um corte aqui no paralama e vou seguir essa linha aqui. Estou pensando aí. Esses faróis aqui vão sair daqui e vai entrar aqui, dois faróis aqui com o anjo, que vocês viram lá quando chegou, né? Dois faróis com o anjo azul. E vamos lá, vamos dar continuidade. Estou terminando aqui a segunda fase. A segunda. Estou terminando aqui a primeira fase, tá? Do triciclo do álbum. Então, nessa fase, desmontei todo o triciclo. Fiz as asas dos dois lados. A outra ali eu vou terminar, não tenho necessidade de mostrar para vocês, que vai ficar exatamente igual a essa aqui. E na próxima fase, pretendo dar sequência aí, fazendo o banco do triciclo dele. Beleza, rapaziada? Obrigado aí por estar acompanhando o meu trabalho. E só está crescendo esse canal aí, graças a vocês. Um abraço aí e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto